Muito bem, vamos iniciando o nosso plantão policial desta terça-feira, dia 28 de novembro de 2023. Lembrando que você pode acompanhar pelo canal do YouTube, no Márcio Giruá. Aproveita, você que ainda não está inscrito, faça a sua inscrição, é de graça, não custa nada. E você sempre fica bem informado de tudo que acontece em Giruá e também na nossa região. Vamos lá então para a primeira informação do nosso plantão policial. E conforme nós falamos antes, tem informação então sobre uma prisão realizada aqui no município de Giruá e você confere então a partir de agora. Homem é preso na Praça Ládio Ferreira, em Giruá. Pois é um jovem de somente 34 anos, foi preso pela polícia civil, que através dos agentes da delegacia de polícia e com apoio da Brigada Militar, no início da tarde de ontem, prenderam esse jovem de 34 anos em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas. A prisão se deu então na Praça Ládio Ferreira, no centro, onde o indivíduo foi flagrado comercializando drogas. Pois é, após a atualção em flagrante, o preso foi recolhido ao presídio regional de Santo Ângelo. Muito bem, nós vamos conversar então agora com o comissário da Polícia Civil de Giruá, comissário Hélio. Ele vai falar sobre a ação realizada ontem pela Polícia Civil em conjunto com a Brigada Militar sobre essa prisão realizada no centro de Giruá, na Praça Ládio Ferreira. Bom dia, comissário Hélio. Bom dia, Márcio. Bom dia, ouvintes da Rádio Alternativa. Ontem nós estávamos na ADP e recebemos uma informação junto com a Brigada Militar de que um indivíduo já conhecido pela polícia estava traficando na praça central da cidade, vendendo pedras de crack para usuários, cerca de dois, três usuários. Diligenciamos então com a Brigada até o local, onde constatamos que havia lá o indivíduo com o qual foi abordado, indivíduo de 34 anos de idade abordado, e no bolso de trás da calça havia cinco pedras de crack, mais um telefone e mais um cachimbo, que estavam fumando a pedra na própria praça. Então havia mais dois indivíduos que foram identificados, um foi trazido para a delegacia, o qual é consumidor e confirmou que havia comprado a pedra de crack do indivíduo que foi preso, e já havia consumido no local. O indivíduo foi trazido para a delegacia de polícia, foi dado voz de prisão para ele, e foi levado até o hospital, fizemos o flagrante, e já está no presídio à disposição da justiça. Muito bem, então foi aí a palavra do comissário Hélio, da Polícia Civil, então, de Giroá, sobre essa prisão realizada ontem à tarde no município de Giroá. Então, 34 anos, hein, Giroá? Pois é, a gente fica triste, né, porque é mais um, mais um que está lá no presídio regional, né, por causa dessa triste, dessa fatídica droga, né, que aprisiona tantos nossos jovens. Então, a gente fica triste com esse fato, mais um lá que está precisando de ajuda, né, e vamos torcer aí que ele consiga sair de lá, né, renovado para uma nova vida, né. Uma informação extra que a gente teve, Gilmar, é que esse mesmo que foi preso ontem, já nesse ano já foi preso também, pelo mesmo motivo já esse ano. Pois é. Pois é, só que fica um tempo lá, a Polícia Civil faz o trabalho dela, a Brigada Militar faz o trabalho dela, e a gente não sabe quanto tempo eles ficam lá. Aí ficam alguns dias, alguns meses, retornam a ficar em liberdade, e voltam a praticar as mesmas ações que realizaram, sabe? Esse que é o fato lamentável, porque a pessoa vai para lá, e a gente espera que lá ele consiga dar uma, fazer uma recauchutagem no pensamento, né, para sair de lá e ter um novo caminho, um caminho que não leve a ele a voltar para lá, né. Então, na medida que ele vai para lá, fica um tempo lá, seja um ano, dois anos ou mais, e sai de lá e volta a cometer o erro de se meter na venda de drogas, e ele vai voltar para lá novamente, porque uma vez, duas vezes, três vezes, na terceira é preso, então... Mas esse mesmo que foi preso ontem... Não tem pessoas que precisam de ajuda, né, Márcio? É, menos de três meses a Brigada Militar realizou a prisão dele, é, menos de três meses. Foi preso, foi encaminhado ao presídio regional de Santo Ângelo, não se sabe quanto tempo permaneceu lá, se foi alguns dias, se foi algumas semanas, mas ficou em liberdade novamente e voltou a cometer o mesmo crime, hein, cara. Vamos para mais informação do nosso plantão policial aqui da 98.7 FM. Brigada Militar apreende adolescente por homicídio em Santo Ângelo. Pois é, na primeira hora de ontem, policiais militares apreenderam um adolescente de 17 anos por homicídio doloso na Zona Lesta de Santo Ângelo. No domingo, por volta das 20 horas, a Brigada Militar foi informada de uma briga que aconteceu lá no bairro em Dubras, e uma briga entre jovens, onde, através de uma faca, um jovem de 19 anos acabou matando outro jovem de 19. E ele fugou do local, mas em poucas horas a Brigada Militar localizou e fez a prisão desse jovem de somente 17 anos. Diante do fato, ele foi apreendido e foi conduzido para os procedimentos cabíveis. Pois esse fato aconteceu, né, Gilmar, às 20 horas e 30 minutos da noite de domingo. Sendo comunicado, então, à Polícia Civil, depois da briga, imediatamente, as autoridades se dirigiram ao local para investigar a situação e preservar a cena do crime até a chegada da perícia. Sobre os detalhes, a vítima foi identificada como a Dilson Júnior da Silva de Souza, de 19 anos de idade. O autor dos golpes é menor de idade, Gilmar. Segundo de informações, de apenas 17 anos, né? Sendo apenas 17 anos. Mais um que está na fase, né? É. Fase é onde os jovens que cometem delitos vão lá para a capital missioneira, né? Ter um tempo lá para ver se... Dá uma melhorada no pensamento, né, de sair de lá e ter um novo caminho, né? Vamos para mais informação do nosso plantão policial. Olha só, em Santo Anjo também, Gilmar, registrou seis acidentes em apenas um dia, levantando preocupação sobre a segurança de trânsito aí na cidade, né? Pois é, as autoridades de segurança da capital missioneira estão expressando, estão impressionados com a crescente aumento no número de acidentes de trânsito. Ontem, segunda-feira, foram registrados seis acidentes, resultando em múltiplos feridos e danos materiais. Um dos acidentes mais graves ocorreu na movimentada Avenida Rio Grande do Sul, envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta. Os feridos foram prontamente atendidos por equipes de emergência e encaminhados para unidades de saúde locais. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado para a imprensa, né, Gilmar? Avenida Rio Grande do Sul é aquela avenida ali que cruza na frente da Unimed. Ali é a Avenida Rio Grande do Sul, uma avenida muito movimentada. Quem vai lá para a capital missioneira, né, aquele trajeto ali que é muito movimento ali de ambulâncias, de carros e é um movimento muito grande ali em frente ao hospital da Unimed. Então, é uma rua muito movimentada. Foi um dos locais e aconteceu um dos acidentes. Outro acidente ocorreu na 15 de novembro, também envolvendo uma motocicleta que acabou, o motociclista que acabou lesionado, sendo atendido por ambulâncias da área de saúde do município. Pois é, diante aí desse cenário, hein, Gilmar? Está sendo discutida a possibilidade de lançar uma campanha pela não violência no trânsito, como foco especial na conscientização dos motoristas de veículos e motociclistas. A ideia, então, é promover uma mudança de comportamento no trânsito, incentivando práticas seguras e responsáveis. A comunidade de Santo Anjo, não só em Santo Anjo, como também aqui em Giroá também, né, sempre a questão é... devemos adotar uma postura mais consciente no trânsito, sempre, né, Gilmar? Pois é, aqui em Giroá nós temos que sempre ter muita atenção, principalmente naquela rótula ali da antiga estação rodoviária. Ali é um dos lugares, um dos locais mais perigosos, acho que até é o local mais perigoso que nós temos em Giroá, é a rótula ali da antiga rodoviária de Giroá, na Avenida Santo Ângeles, esquina com a Braulio de Oliveira. Ali, porque tem muita gente que acha que é a preferencial, e foi preferencial por muitos anos, a Avenida Santo Ângeles. Então, tem algumas pessoas que ainda acham que a preferência é de quem vai no sentido norte, sul pela Avenida Santo Ângelo, ou sul para o norte, mas não é. Na medida que foi implantada a rótula, quem tem prioridade na rótula é quem chega primeiro na rótula, vai chegando e vai entrando e vai fazendo a volta. Então, tu chegou, pega ali, entra na rótula, quem entrou primeiro na rótula é quem tem a preferencial. Uma dica é você sempre cuidar da esquerda, tá? Você sempre dá pra cuidar quem vem na esquerda, quem vem na esquerda tá na rótula. Outro local perigosíssimo também, só que não é tão perigoso quanto a rótula da Avenida Santo Ângelo, é aquela rótula lá da Avenida Castelo Branco com a Presidente Vargas. Lá, lá também tem alguns que ainda acham que a prioridade, a preferência é a Presidente Castelo Branco, a Presidente Vargas, né, no sentido oeste pro leste, indo no sentido do hospital ali. Tem ainda, eu vejo que tem pessoas que, que vem rachando, ele acha que ele, porque antigamente era a preferência, ele acha que o sentido leste-oeste, o oeste pra leste, tem o prioridade. Não tem, ali é uma rótula, quem chega primeiro, né, olha pra esquerda, entrou primeiro, o outro espera. Então, ali também tem que ter muita atenção, né? Sempre cuida, sempre tem que ter cuidado, porque se você não se cuidar, poderá acontecer acidente, aí a preferência vai ser do chapeador, né? Pois é. Vamos pra outra, outra informação do nosso plantão policial, caminhão freteiro de leite tomba na BR-472 em 3 de maio. Pois é, um caminhão tanque carregado de leite, tombou por volta das 6 horas de ontem, no trevo da BR-472, entrada para a empresa Lactalis, unidade de 3 de maio. Conforme informações, o caminhão transitava no sentido Santa Rosa, 3 de maio, quando por motivos desconhecidos, acabou tombando em uma vala no meio do trevo, de acesso à empresa recebedora de leite. Apesar do susto, o motorista do caminhão não se feriu. Uma vala no meio do trevo. Mas ali é aquele trevinho meio complicadinho ali. Ah, tem que ter, tem que ter, o pessoal gosta de entrar em velocidade, claro. É, porque vai entrar pra pegar a direita, pra entrar, tu tá indo de Santa Rosa pra 3 de maio, tu vai ali, tu tem que pegar a direita pra entrar na Lactalis, ou tu voa à esquerda, segue à esquerda ali e vai pra 3 de maio. Ali é meio complicadinho, é meio apertadinho aquilo ali mesmo. É. Ele entrou meio ligeirito e tudo mais ali, e aí passou reto que é o naval. Muito bem, vamos pra mais informação, Gilmar Belmonte, sobre um acidente grave na rodovia Fernão Dias, que tirou a vida de 6 pessoas. Pois é, esse acidente aconteceu na rodovia Fernão Dias, ontem, na altura da Serra do Igarapé. A tragédia tirou a vida de 3 funcionários da Prefeitura de Guaxupé, no sul de Minas. As outras vítimas estavam em um carro de passeio que foi prensado uns nos outros. O engavetamento aconteceu na BR-381, na Serra do Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte. O helicóptero, o corpo de bombeiros, né, Gilmar, foi, foi, auxiliou também no resgate das vítimas, né? O motorista causador do acidente fugiu do local, ele deixou o veículo e fugiu. Então, nesse momento, a polícia já encontrou o motorista e está à disposição da justiça. O acidente segue sendo investigado, né, Gilmar? Mas tem um vídeo, não tem? Tem um vídeo aqui, deixa eu só colocar. É impressionante esse vídeo, né? Eu vou, deixa eu colocar de novo aqui o vídeo, pro pessoal que tá acompanhando aí. É, é, na nossa live, aqui agora, ó. Olha só, o, o carro, o carro é o branco à direita, lá, ó. O branco que tá ali, mostrando, ó. Esse é o branco que tá as seis vítimas, tá as vítimas, né? É, logo depois, vai vir, vai vir um caminhão em alta velocidade e vai acabar, então, atingindo. Não é esse caminhão que tá chegando agora, a pessoa tá lendo a live, tá? Tá, vai, agora vai chegar um caminhão ali, ó. Olha só, o caminhão em alta velocidade. Que bárbaridade. Acaba arrastando, esmagando lá o carro. Então, assim, olha, Gilmar, a velocidade continua ainda empurrando os outros caminhões, continua acelerando ainda. Que uso livre. Então, acabou, então, tirando a vida de seis pessoas neste acidente, né? E, aparentemente, você tá lá devagar, o trânsito tá pesado, o veículo tá atrás de outro caminhão, né, Gilmar? E aí, vem um atrás e arrasta tudo, ó. Tá lá o carro branco, ó. A direita, lá, ó. Atrás de um caminhão, atrás tem um carro. Um carro escuro ali, um carro preto, né? E aí, esse que tá estacionado na beirada ali, Gilmar, olha, eu acho que não sei se vai entrar ali. Acho que ele vai entrar também, vai se envolver também num acidente, ó. Então, diminuiu a velocidade e vem um caminhão em alta velocidade, não para. E arrasta, acaba esmagando aquele carro e atingindo outros veículos também, né? É uma tragédia, né, gente? Uma tragédia. Muito bem, então, foram essas as informações do nosso plantão policial, aqui da 98.7 FM, desta terça-feira, hein? E se você chegou agora, você vai poder acompanhar depois no canal do YouTube, lá no Márcio Giruá, tá bom? Então, vai estar todas as informações lá no Márcio Giruá. Aproveita você ainda que não está inscrito. Faça a sua inscrição, é de graça, não custa nada. E você sempre fica bem informado de tudo que acontece em Giruá e também na nossa região. E aí E aí E aí Obrigado.